Olá, muito bem-vindos. Eu sou a Mónica Vilarinho, vereadora da Câmara Municipal de Odivelas. Bem-vindos ao podcast Pode Empreender em Odivelas, onde a Câmara Municipal e a Aginvest dão a conhecer empresários de sucesso. Hoje o nosso convidado é Fernando Batista, diretor BNI Business Network International Lisbon e coordenador da formação do BNI Magno em Odivelas. Muito bem-vindo. Eu é que agradeço o vosso convite. Será um prazer estar aqui no vosso podcast. Muito obrigada. O BNI foi fundado nos Estados Unidos em 1985 por Ivan Minzner. O BNI Business Network International é a maior e mais bem-sucedida organização de referência de negócios do mundo. Está presente em mais de 73 países e tem mais de 285 mil empresários. Fernando, mais uma vez, obrigada por ter aceito este nosso desafio e gostava que começássemos um pouco a descomprimir e que me falasse quem é o Fernando. Muito bem. O Fernando é um jovem adolescente com 55 anos de idade que tem um prazer na vida que é ajudar pessoas, ajudar negócios. Desde muito novo tive essa sensibilidade para comigo próprio e para com as pessoas que me rodeavam. A nível de carreira eu estudei geografia, não segui nada disso e quando acabei o serviço militar obrigatório, ingressei no mercado comercial. Estive no setor automóvel durante 30 e algum, 32 anos, onde comecei o meu percurso como vendedor, depois fui para a chefe de vendas, fui para o diretor comercial, sempre na mesma marca, sempre na mesma empresa, portanto, fiquei fidelizado. Mas também porque tem um gosto especial pelo setor automóvel, ou por automóveis em geral? Na altura tinha, mas descobri que o meu gosto era mesmo por pessoas. Ter uma profissão comercial tem a ver muito com saber lidar e ouvir pessoas. Isso é o grande segredo. Identificar as necessidades e as preocupações. Se querem algo, um bom comercial tem que saber o que é que nós queremos e adequar. Ter dois ouvidos, ouvir mais falar menos é o segredo das vendas. Em 2011 descobri esta organização, o BNI. Eu na altura ingressei no BNI a representar a marca automóvel, portanto, ainda não tinha o meu próprio negócio e na realidade percebi que poderia alavancar um negócio próprio através da rede e continuar a fazer aquilo que eu gostava, porque a partir de uma determinada altura, quando nós crescemos na hierarquia comercial nas empresas, deixamos de ter aquilo que eu mais gostava, que era falar com pessoas. Portanto, eu deixei de falar com clientes e falava com as equipas. Perde-se um pouco o contacto com o cliente, não é? Completamente. E lá está. Voltei a fazer aquilo que eu gostava e em 2014 abri o meu próprio negócio, é uma empresa de formação e consultoria, lá está, comercial, e onde hoje em dia acompanho empresas, acompanho empresários e acompanho equipas comerciais na área comercial, na área de prospeção, reclamação de clientes, no atendimento ao público, na prospeção e agressão de clientes. Portanto, tenho essas atividades todas que, pela minha prática destes 30 anos e pelo sucesso que tive, eu fui um comercial muito premiado a nível nacional e partilho o que me deu o resultado a mim com outras empresas, com outras empresas, com outras empresárias. Portanto, é isso que eu hoje em dia faço. As ferramentas que são necessárias para identificar o cliente, as suas necessidades e as respostas que eles pretendem, não é? Conseguiu desenvolver então, através da sua experiência, este rol de formações e de formação muito adequada para qualquer interessado. Continua a desenvolver esse projeto? Claro. Isso é o meu core business. O BNI é um complemento, já iremos falar, é um complemento. Mas a EFNB é uma core business, portanto, é a minha empresa. É o seu bebê, não é? É o meu bebê. Nós atuamos, já temos uma equipa vasta, nós atuamos em duas áreas distintas. Hoje em dia, depois em 2015, eu tive um convite da Fundação Napoleon Hill, nos Estados Unidos, para ser representante da Fundação aqui em Portugal, onde o que é que nós fazemos? Nós ministramos treinos de liderança. E então foi outra área que eu, a partir de 2015, fiz, sou representante na Grande Lisboa do Mastermind de Portugal, da Napoleon Hill Foundation. Muito bem, os valores de Napoleon Hill, quem nunca ouviu e se dirigiu a eles para termos os objetivos muito bem definidos. Ainda bem que falamos aqui num ponto de proximidade, também é muito interessante. Então, lança essa empresa também mais virada para a área da formação. E quando é que se desafia a integrar o BNI? Não, eu já estava no BNI em 2011, eu entrei a representar o setor automóvel. Depois, em 2014, no início de 2014, tive um convite da organização para ser diretor, o que é que é um diretor consultor do BNI. É um empresário, como todos os outros membros, que ajuda a formar grupos de empresários para eles próprios conseguirem, lá está, partilhar, fazer mais e melhores negócios, facilitar os negócios uns dos outros. E abracei esse projeto como diretor BNI, lá está, em 2014, onde já abri quatro grupos, cinco grupos. Estou a abrir agora em Odivelas o sexto grupo, que esperamos que seja o seu lançamento ainda este ano, em outubro. Temos novidades. E é isso que nós fazemos. O BNI vem complementar muito a minha área empresarial, porque me ajuda a alavancar o meu próprio negócio através de outros empresários. Eu, ao ajudar os outros empresários, eles me estão a ajudar a mim. A grande diferença é essa. E sem qualquer questão de serem de ramos de atividades distintas, terem clientes distintos, aliás, a partilha de dificuldades ajuda-nos a ultrapassar, muitas vezes, as realidades que não conseguimos acertar, sem ser com esta partilha, mesmo diferenciadora entre áreas, não é? Um dos conceitos que o BNI realmente promove é esse. É que eu, quando ingressei, quando me tornei empresário, como se queira, eu não digo tornar-me empresário, na altura eu tornei-me um pseudo ao empresário, um curioso. O que me facilitou foi eu já ter bases, porque não passei por más experiências que poderia ter passado por não conhecer, porque tinha ao meu lado empresários que já as tinham vivido e eu evitei-as viver. E é isso, essa parceria que faz com que realmente o suporte nos ajude a passar, a evitar as tais dificuldades que todos nós que somos empresários, ser empresário em Portugal é muito difícil, temos grandes dificuldades, temos muitos impostos para pagar, temos muitas despesas inerentes às próprias atividades e isso suporta-nos porquê? Porque eu tenho um contabilista no meu grupo que me vai ajudar, eu tenho um advogado no meu grupo que vai me ajudar e tenho outras empresas de outras áreas completamente distintas que conseguem perceber de fora, porque não estão envolvidos na minha área, conseguem perceber outras dores que eu poderei vir a passar por estarem a ver de fora o meu próprio negócio. É a grande vantagem, não é? Quando somos imparciais ou estamos fora do objeto, que nos é caro, que estamos ligados inclusive emocionalmente, não apenas profissionalmente, não é? Porque investimos, porque queremos lançar um negócio e esta distância por parte de uma rede de apoio, não só para identificar eventuais alertas que podem surgir e não incorrer, de acordo com a experiência que é transmitida pelos restantes, não incorrer em alguns níveis de desafios ou problemas que possam surgir e essa mesma rede acaba por ser o suporte. Digamos, falávamos aqui um pouco de desafios antes de abordarmos mais em concreto o BNI. Digamos, se na sua vida profissional se deparou com algum desafio ou se gostaria de partilhar connosco algum desafio que lhe fique na mente, mas que também se tenha traduzido numa experiência que importa para o mundo da formação, de especificar como é que podemos encontrar soluções ou, por vezes, o que não nos destrói torna-nos mais fortes e então aproveitar aqui esta questão para partilhar connosco. Eu iria partilhar aqui dois assuntos completamente diferentes. Primeiro, é o nosso maior investimento e eu considero que o maior investimento que uma pessoa, e não é só o empresário, como a pessoa faz na vida em si próprio. Portanto, a formação é algo que nos motiva, que nos faz ser mais fortes e é o nosso melhor investimento. O conhecimento faz de nós pessoas diferentes, faz de nós pessoas mais preparadas. Esse, para mim, é o primeiro desafio que nós temos. O segundo desafio é realmente nós sabermos ouvir, suportar-nos em outros, ter essa humildade. Foi sempre aquilo que me pautou na minha vida, é ter a humildade de aprender. Eu vejo enquanto formando, quando eu era formando, eu tinha imensos colegas que quando estavam numa sala de formação pagas pela sua própria empresa, um grande investimento, às vezes são investimentos muito grandes, diziam o que é que eu estou aqui a fazer. Nunca mais passa o tempo. Nunca mais passa o tempo, não sabe nada e estou farto de saber disto. E eu não tinha essa perspectiva, sempre tive a perspectiva de, eu até posso saber, mas vai haver alguma coisa que ele me vai dar, um input que seja pequenininho, que vai fazer a diferença lá à frente. E isso fez-me sempre a diferença. Eu tive muitos resultados na área comercial por isso. E na área empresarial, os resultados que eu tenho tido também é por isso. Eu ouvir os meus próprios concorrentes, que eu não considero, desde 2011, não considero ninguém meu concorrente, considero todos parceiros, até porque as melhores referências de negócio que eu já tive na minha vida foram dadas por empresas de formação, que têm outras valências que eu não tenho e eu tenho outras valências que eles não têm. Então partilhamos muito negócio nesse aspecto. Então, resumindo, o saber, a humildade de ser humilde e investir em formação, eu penso que seja o grande resultado para as empresas. Hoje em dia, em Portugal, já está, as coisas já estão melhores, mas ainda se vê muito empresário, muito gestor, a ver a formação como um gasto e não como um investimento. Pela obrigatoriedade legal que existe também, não é? Independentemente disso, porque não sei se tem conhecimento, há estudos que indicam que a maioria das pessoas que são despedidas vão para o desemprego nas empresas recebem o subsídio da formação, ou seja, de não terem recebido a formação. Ou seja, as próprias empresas ainda pagam mais quando despedem os trabalhadores porque não lhes deram formação. Claro. E tenho empresários, e isto é de salientar, eu tenho empresários que me dizem isto, para que é que eu vou investir em formação dos meus colaboradores, se eles e depois quando são bons deixam-me vão trabalhar para outro lado. Isto para mim é um... não tem consenso nenhum, portanto não... É bom, e já tive, bons colaboradores da minha empresa, que foram para outros lados, por serem bons, e eu a única coisa que senti é que senti-me orgulhoso, porque na realidade eu preparei bem as pessoas. E é essa a consciência que nós temos. Percurso profissional também que contribui, não é? Claro. Na formação profissional. Muito bem, e diga-me outra coisa, nesta rede de contactos que têm vindo a ter, mesmo com os seus parceiros concorrenciais, que eu acho que é relevante e é interessante sublinhar, sente que já não está no mercado para competir, mas para promover de forma profissional um objetivo empresarial, neste caso? Bem, eu nunca entrei no mercado empresarial para competir. Jamais. Como eu disse, eu gosto muito de pessoas. Eu entrei no mercado nacional, até fui muito criticado no início, para ajudar. Eu tenho um propósito, não foquei há pouco, quando falei do Fernando Batista, eu tenho, além destas atividades, eu tenho hobbies paralelos, eu faço parte dos órgãos da Santa Casa de Misericórdia, eu sou dirigente esportivo já há quase 10 anos, portanto, eu tenho aquele... pronto. Contribuir para a comunidade, não é? Sempre. Temos que dar um pouco de nós, para além da vida profissional e pessoal. Desde pequenininho, eu assim o fiz. Eu fui escuteiro, eu fui voluntário em várias iniciativas, portanto, tenho isso. E quando eu abri a empresa, fui criticado por isso, porque eu via uma pessoa, lá está, não tinha aquela veia ainda empresarial, eu quando vi uma pessoa que eu sentia que necessitava de ajuda, mas não tinha dinheiro para me pagar, para mim era sempre oferecido. Portanto, eu tinha sempre, e hoje em dia ainda continuo, nas minhas salas de formação tenho sempre uma pessoa, pelo menos, que não está a pagar, porque eu sei que vai ganhar com isso e... Mas quando puder vai pagar. E devolve-me em dobro, muitas vezes, devolve-me muito em dobro. E então, isso ao invés de olhar as pessoas para a concorrência, portanto, o que me fez ser empresário foi mesmo isso. Foi ajudar, partilhar o meu conhecimento com outros e fazer com que os outros tenham tido as oportunidades que eu tive, que me deram a mim, para eles. Portanto, é isso que faz a diferença no meu mercado. E onde é que funde esta vida empresarial e profissional com o BNI? Consegue ver que há aqui uma fusão de objetivos, inclusive a da experiência que vai adquirindo e a forma como quer partilhar e contribuir? O que é que, em termos de participação na rede? Duas áreas que gostaria de ver desenvolvidas. Em termos de participação da rede, quais é que foram as suas grandes vantagens? Onde é que funde, ao fim e ao cabo, um objetivo comum e de que modo pretende vir a desenvolver mais redes de networking para benefício também da própria comunidade que vai existindo no BNI? Bem, em primeiro lugar, o primeiro e o principal valor que nós chamamos que é o lema do BNI a nível mundial é o giver's game. Ou seja, eu dou-te sem intenção de me dares em troca, porque sei que mais cedo ou mais tarde me vais devolver essa dádiva que eu dei, esse negócio. Só esse valor já me fez entrar no BNI, porque não existem muitas redes com esse intuito. Nós vamos a associações empresariais, vamos a associações de comércio, e eu pertenço a algumas, nós vamos e as pessoas todas que lá estão têm um intuito de vender, têm um intuito de se mostrar, têm um intuito que eu não critico, atenção. Mas o BNI é diferente. A principal pergunta que se faz num encontro BNI, que para mim tem a ver mesmo comigo, é em que é que eu o posso ajudar? E isso é fantástico, nós encontrarmos uma pessoa que não conhecemos de lado nenhum e perguntarmos em que é que eu lhe posso ajudar. E na realidade ajudamos, só por isso. É um quebra-gelo ótimo, mas também avança logo para a parte de interagir e profissional. É isso. Eu costumo dizer que numa sala BNI, se tiverem 30 pessoas com vontade de ajudar alguém, esse alguém vai ser ajudado certamente. Portanto, essas pessoas todas vão ser ajudadas. E esse conceito foi o que me fez, até hoje, manter-me no BNI e desenvolver o meu negócio. Já chegou o BNI a representar quase 80% da faturação da minha empresa. E eu, nas minhas formações, costumo dizer, não devemos ter os ovos. Conseguimos identificar cada uma das situações. Claro, claro. Fantástico. Isso aí fez realmente a diferença. O BNI é uma rede mundial. Estamos presentes em 79 países. Os 73 já estão ultrapassados. São 79 países. Já são 79. E somos já mais de 320 mil membros. Portanto, nós, é uma rede muito grande, está-se a desenvolver muito. E tem estes valores que me identificam comigo e com o meu negócio. Ponto. Depois, o que é que me fez desenvolver? Lá está. Depois do convite de ser diretor, o que é que me fez desenvolver grupos? Porque o BNI tem duas particularidades que são diferentes de todas as organizações de network em que existe no mundo. A primeira particularidade é que em cada grupo só pode existir um membro por cada atividade. Sim. Ou seja, dentro de cada grupo não há concorrência. Portanto, se eu tiver já um contabilista no meu grupo e tiver aqui em Odivelas outro contabilista que queira pertencer ao BNI e que não pode, nós vamos abrir outro grupo. E é assim que a rede alastra. Vamos abrir um grupo. O diretor-consultor, neste caso eu que estou a abrir o BNI Magno, o diretor-consultor tem um papel que é, no dia do lançamento do seu grupo, entrega o grupo aos membros, vai à sua vidinha, porque eu também sou um membro de outro grupo. E é isso que faz realmente a diferença. É brutal. A outra particularidade é que não é, portanto, no BNI é proibido passar a dar comissões sobre os negócios que nós damos. Ok. E isso é interesse genuíno. Pode haver referência, pode haver indicação de outros profissionais em áreas, mas não há cobrança de, não há aquela questão comercial, não é? Exato. Ajude-se. E que nesta ótica, neste desenvolvimento de vários grupos, decidiram então avançar com o BNI Magno em Odivelas. Por que razão? Quantos empresários? Qual é que foi a particularidade que identificaram para esta necessidade que vem a ser respondida? Bem, em primeiro lugar, nós fizemos estudos, como é lógico, e Odivelas tem um potencial brutal em nível empresarial. E não tem suporte, ou seja, não tinha cá grupo nenhum. Nós temos imensas dezenas de empresários de Odivelas em grupos de Lisboa, em grupos até da zona de Setúbal e grupos na zona de Cascais. Então, na sua própria casa não tínhamos. Eram duas regiões que nos faltavam, Odivelas e Louros. Louros abrimos no ano passado um grupo e então apostei, porque tinha membros aqui de Odivelas, empresários daqui, apostei a abrir o primeiro grupo de Odivelas, o BNI Magno. É um grupo que fez até agora cinco reuniões, já são 11 empresários, portanto, quando atingirmos os 18 empresários, que esperemos que seja em outubro, até lá, pode ser, até que quer dizer, nós vamos fazer uma grande festa aqui em Odivelas, mostrar aqui às empresas, aos empresários de Odivelas, que também têm cá esta ferramenta. Porque o BNI é uma ferramenta, ponto. Pode ser usada de uma maneira eficaz para se ter mais e melhores negócios. Tem alguma periodicidade obrigatória? Como é que funciona? Só para também esclarecer aos eventuais interessados? Isso é uma pergunta fantástica, porque na vida ninguém recomenda a ninguém se não confiar nessa pessoa, correto? Acredita nisso? Eu é das coisas que mais acredito. Eu não vou referenciar o negócio de alguém se não confiar nessa pessoa. Ou se não tiver experiência com esse negócio, não é? Exatamente. Para tal, o BNI tem essa ferramenta eficaz que é, nós somos obrigados a estar todas as semanas do ano, 52 semanas, em reunião ou então a sermos representados por alguém da empresa. E é isso que faz nós gerarmos confiança nos outros. 52 semanas, não fazem férias. Não há férias. Eu vou agora de férias na próxima quinzena e entregarei as presenças nas reuniões a substitutos meus, pessoas que me vão substituir. Podem ser outros colegas do BNI que me substituem. Mas têm que ser pessoas que já me conhecem e a minha atividade. Então é essa a grande diferença do BNI. Portanto, é que nós temos o compromisso de nos reunir para ganharmos confiança. Se nós temos essa visibilidade, a visibilidade, novamente, gera credibilidade. E se somos credíveis, somos rentáveis. Portanto, é isso que o VCR que nós falamos do BNI. E a própria consistência, não é? A consistência que é essencial para atingir maiores e melhores propósitos a nível profissional. Muito bem. Então têm as reuniões obrigatórias 52 vezes por ano. Têm mais algum requisito? Não serem empresas distintas em cada um dos grupos? Até 18? Aqui em Odivelas? Não, não. Os grupos podem ir até 40, 50 metros. Estou a dizer, para se tornar um grupo ativo, nós somos core, chamamos core, é quando está em desenvolvimento. Quando se tornar ativo, pode ter um número que desejar. Outra particularidade é que nós aqui em Odivelas, o BNI Magno, reúne às sextas-feiras, pelas nove horas da manhã. As reuniões normalmente têm uma hora e meia, para que possam passar e depois poderem ir fazer as suas funções. E temos reunido até hoje no edifício da Agenvest, que é um edifício fantástico. Que dá-nos realmente boas condições e conforto, e conforto que nós precisamos. Sim, é importante fazer salientar este projeto da Agenvest, que tem esta intenção mesmo de apoiar empresários do Conselho, redes de empresários é, obviamente, sempre um objetivo interessante a alcançar. Foi desenvolvido na Quinta de Espírito Santo, também um projeto candidatado a fundos comunitários, e tem esse mesmo propósito, ser a casa dos empresários. Por isso, muito obrigada por usufruírem de um espaço que contém o investimento de toda a estrutura municipal, e também de todos os impostos dos munícipes, mas a verdade é que tem vindo a ser utilizado e potenciado por empresários, é isso que se pretende. Por fim, queria perguntar-lhe se teria alguma partilha ou alguma informação que gostasse de transmitir, para fecharmos o nosso programa de hoje, e se ficou alguma coisa por dizer, gostaria de partilhar com a nossa audiência. Alguma coisa por dizer, fica sempre muita coisa por dizer. Eu penso que o fundamental é, nós lançámos um desafio aos empresários de Odivelas, e lançámos novamente, virem realmente fazer as coisas acontecerem, não esperarem que as coisas aconteçam por si só. O mercado empresarial cada vez está mais competitivo, o mercado empresarial cada vez tem mais concorrência, o mercado empresarial cada vez tem menos influência. E nós unirmos como empresários, nós aprendermos uns com os outros, nós partilharmos experiências uns com os outros, vai fazer a diferença, vai fazer a diferença não só ao próprio empresário, mas faz a diferença no negócio do empresário. Sendo assim, eu convido todos a fazerem uma visita a uma reunião, sem qualquer compromisso, do BNI Magno, aqui em Odivelas, e estarem presentes no grande lançamento do grupo na festa no dia 25 de outubro, que eu espero que seja uma festa enorme, com a vossa ajuda também, com a vossa participação. Esperemos que seja no pavilhão multiusos, pensamos que seja aí nessa localidade, onde vamos ter, para além dos empresários de Odivelas, vamos ter empresas de todo o país a juntarem-se à festa. vai ser um verdadeiro networking onde as pessoas poderão conhecer novas ideias, novos produtos, novos serviços, ou aperfeiçoar os que nós já temos. Portanto, eu penso que a comunidade empresarial aqui de Odivelas já merecia há muito tempo um grupo destes. Nós em Lisboa, Sintra, Cascais, Amadoras, portanto, esses conceitos todos já estão cheios de grupos e Odivelas, o potencial que tem, não tinha. Portanto, é o convite que eu queria aqui deixar e, mais uma vez, agradecer aqui à Ginvest, a força toda que nos estão a dar. Muito obrigada. Então, temos, em princípio, no dia 25 de outubro, a confirmar se será no pavilhão multiusos. Termino por agradecer, mais uma vez, ter aceito este nosso desafio, de partilhar connosco a informação que tem, a sua experiência profissional e também o lançamento do BNI Magnum. E, quando terminamos, deixámos sempre uma frase que nos é inspiradora, até mesmo a nível da Ginvest, tivemos a vantagem e o privilégio de conhecer o nosso emblemático comendador Rui Nabeiro, que, se todos quiséssemos, o mundo seria extraordinário e, se consigamos todos contribuir um pouco mais para a nossa comunidade. Muito obrigada, Fernando. Obrigado, nós. Obrigado. 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 A Ginvesta de Velas. Vem investir no futuro.